Muito boa tarde a todos, desta vez a apresentação que ponho é para mim, por isso gostaria de começar por dizer que posso ser muito breve, até porque a maior parte das coisas que vos trazia para dizer recorrentemente foram também expostas nas excelentes apresentações que me precederam e o tema que vos trago hoje é um balanço 2007-2013 do que a Cimalto Minho em conjunto com os municípios trabalhou nesta área do turismo natureza e turismo sustentável e darmos também umas pinceladas das perspectivas para 2020. A minha apresentação tem assim uma estrutura dividida em quatro grandes blocos, uma primeira contextualização da Cimalto Minho, muito breve também, os valores e os recursos ambientais do território Alto Minho, os investimentos realizados no turismo natureza no período 2007-2014 e como disse as perspectivas para o turismo natureza no atual ciclo de programação de fundos. relativamente à contextualização, dar também só nota que a Cimalto Minho representa ainda bem a Nudo 3 Minho-Lima e isso traz-nos vantagens quando queremos analisar questões de estatísticas diretas e indiretas produzidas também internamente na Cimalto Minho, a nível de alguns indicadores relacionados com esta temática. A população residente também é suavejamente conhecida, cerca de 250 mil habitantes e dar-vos nota especial do contexto territorial do Alto Minho, quer à escala europeia, quer à escala transfronteiriça. Isto, como podem ver nos mapas, leva-nos para uma outra dimensão em que o Alto Minho tem, obviamente, ganhos ao nível da movimentação de bens, serviços e pessoas que podem, obviamente, alavancar qualquer estratégia de turismo de natureza ou de turismo sustentável, aumentando previsivelmente o nível de estadias dos turistas, dado que estamos num mercado de proximidade entre Vigo, Braga e Guimarães e Santiago, de cerca de 3 milhões de habitantes a uma hora de distância deste território. Ao nível da contextualização da entidade de Cimalto Minho, toda a gente que aqui está certamente conhece muito bem, herda também o trabalho das associações do Valdo Minho e da Valimar, foi constituída em 2008 e as principais atribuições rapidamente têm a ver com a promoção e o planeamento da gestão de estratégias de desenvolvimento económico, social e ambiental no território, a articulação de muitos investimentos municipais e a alavancagem desses investimentos e a participação direta na gestão de programas de apoio de desenvolvimento regional. Estando também assim, e vocês também sabem, e já preparou e está a preparar diversos instrumentos de planeamento estratégico para a gestão direta e indireta de fundos no Portugal 2020. Há alguns exemplos o Alto Minho 2020, o Plano de Ação das Florestas, os riscos transfronteiriços, algumas das pessoas aqui presentes têm participado também nesses encontros e já obtiveram resultados desses planos. Ao nível dos valores e recursos ambientais, depois do excelente vídeo que vimos, não há muito a dizer sobre o Alto Minho, as imagens valem mais do que eu posso dizer, mas arriscarei a passar aqui algumas imagens e também alguns mapas que nos contextualizam mais numa escala europeia e este primeiro mapa tem esse objetivo, que é mostrar que o Alto Minho é uma das nudes três com áreas naturais superior a 50% e com uma importância de espaços naturais e seminaturais em áreas de rede natura 2000. E aqui um destaque especial para as áreas de rede natura que temos no Alto Minho, porque na realidade provavelmente sejamos a única no de três com espaços de rede natura 2000, tão diversa, porque no fundo alberga ecossistemas de estuário, no Minho e no Cora, de litoral, de baixa montanha, média montanha, na Serra de Árgue e Corno do Bico e mais de alta montanha na questão das serras de laboreiro, que estão aqui bem próximas. Em termos de áreas classificadas e também não perco muito tempo aqui, todos nós sabemos, o destaque é óbvio para o único parque nacional e eu gostaria de dizer o único e reforçá-lo porque esta questão das marcas deve ser sempre muito bem trabalhada e o parque nacional diferencia-nos por isto. Obviamente temos por cima um chapéu europeu que nos leva para uma escala e para outra dimensão relacionada com a reserva da biosfera e temos também em Ponte de Lima uma paisagem protegida de âmbito local que não é bom esquecer que é um sítio Ramsar, ou seja, é uma zona húmida de importância internacional e passando por paredes de cor ou a paisagem protegida de corno do bico e obviamente outros hotspots de biodiversidade que podem ser trabalhados e podem ser explorados no próximo período. Com o exemplo do mapa, todos nós conhecemos aqui as áreas protegidas para termos também um bocadinho de noção do espaço que ocupam e dos sítios de importância comunitária da rede Natura 2000, estes orientados aos habitados. E aqui uma nota para dizer que o Alto Minho, no fundo, tem cerca de 28% do seu território representado em, ou pertencente à rede Natura 2000. E uma nota também que gostaria de realçar é que 70% ou 2 terços destes espaços de rede Natura 2000 estão em alta, em montanha e em espaços rurais, por isso carecem de medidas de gestão e de planeamento diferenciadas de outros espaços de rede Natura 2000. Ou seja, isto para vos dizer que os recursos, os valores e os serviços ambientais são muitos e podem obviamente alavancar qualquer tipo de abordagem que possamos fazer ao nível de estratégias de turismo natureza e turismo sustentável. Agora, assim sejamos capazes de associarmos a estes valores e à capacidade instalada que temos ao nível de infraestruturas, de alavancar este turismo sustentável, com outras atividades relacionadas com a gastronomia, com a cultura, com as tradições, com as atividades mais radicais. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que os valores por si só não são um... o objetivo é nós queremos promover e termos valores não significa que vamos ter turismo de natureza. Era basicamente o que eu pretendia dizer a isto, que temos que alavancar com base nestes recursos e com estes serviços as estratégias para podermos chegar a um turismo de natureza sustentável. E naturalmente que qualquer estratégia que pensámos para o turismo sustentável tem que ser obviamente pensada à escala do Alto Minho, à escala da região norte e eriquizada por valores. E este mapa pretende representar, está um bocadinho desfocado, mas pretende representar os polos da atratividade existentes no Alto Minho. E é óbvio, como eu disse, que num primeiro nível temos, como é lógico, o Parque Nacional e as áreas protegidas, mas num nível muito próximo e apesar de embrionário e que se pode puxar, fazer, no fundo, trazer para o mesmo nível de debate ou se não há muito próximo, temos questões tão interessantes como a Serra da Arga e como outros espaços que existem no Alto Minho. Ora, isto só se consegue realmente pegando nos valores e associados a aspectos-chave que eu vos queria trazer para aqui. E começando por elencá-los, são quatro. Um primeiro relacionado com a capacidade instalada e com as acessibilidades, que penso que cumprimos desta condição. A questão do contexto transfronteiriço e das parcerias a nível da cooperação transfronteiriça também, e este seminário, é um exemplo de que também o conseguimos cumprir. E a questão de criarmos condições para viver experiências de natureza inesquecíveis. Não é simplesmente contemplar um recurso ou um valor, mas acrescentar-lhe valor para que o turista, quando regressa para casa, leve algo de único que o faça querer regressar a este território. E um outro aspecto que eu gostaria de destacar, e que é recorrente também, quando lemos bibliografia desta temática, é que é a importância do turismo de natureza ser cada vez mais crescente e ter um crescimento médio anual de 7% ao ano. E estes quatro, no fundo, premissas, estas quatro premissas podem fazer com que o Alto Minho se torne como um território de elevado valor patrimonial natural e como um destino turístico de natureza, do meu ponto de vista, que possa, no fundo, tornar-se de excelência, não direi ao nível dos Açores, mas andará lá muito próximo, espero eu. Ao nível de... e também para perceberem um bocadinho o que a Cimarã do Tomingo tem feito, no fundo, nestes últimos três, quatro anos relacionados com o turismo de natureza e com a infraestruturação de algumas ações também municipais, trago-vos aqui um pequeno exemplo de algumas atividades realizadas e que, no fundo, se relacionam com dois aspectos centrais, uma primeira vertente de reforço e consolidação e valorização das infraestruturas verdes e um segundo ponto que falarei mais à frente, relacionado com o planeamento de gestão ativa e a promoção do território. Dar nota também que estes investimentos realizados, ou seja, estão concretizados, não estou a falar aqui em abstrato, são coisas que já fizemos em parceria com os municípios, relacionaram-se com quatro candidaturas que a CIME obteve financiamento na gestão ativa de espaços protegidos e classificados e também na questão da cooperação transfronteiriça, com investimento que ronda cerca de 6 milhões de euros. Nesta primeira componente temos, obviamente, a questão da rede de ecopistas e ecovias no eixo de valorização do Minho, do Lima e do Litoral, a questão dos planos de ação para a instalação de observatórios da avifauna, a questão da interpretação de paisagens com a colocação de mais de 60 painéis de paisagem que me levaram também a conhecer este território de uma forma diferente e, obviamente, o apetreçamento também dos centros de educação ambiental do Alto Minho, que são cerca de 8. O segundo, dar aqui também um exemplo da rede de ecovias e ecopistas existente a vermelho. No primeiro mapa podem ver a rede existente, que estará com cerca de 100 km de ligação de ecovias, a ecovia do Rio Minho, a ecovia do Lima e a questão do Litoral também. A azul são os pontos em que, previsualmente, estarão concluídos em maio de 2015 e a verde são estudos de expansão que a CIME está a promover e estão praticamente concluídos, que permitirão a ligação em Viana do Castelo e Ponta Barca, ficando praticamente concluída a rede de ecovias e ecopistas do Alto Minho. Portanto, pontualmente, algumas intervenções que iremos tentar cumprir no próximo ano, 2015-2016. Ao nível da rede de grandes rotas, temos também já com 4 anos de implementação a grande rota de Ribeira Minho e o Alto de Coura e estamos a finalizar também a rota de montanha, com ligação à rota do Alto de Coura e à grande rota do Litoral, que prefaz mais ou menos cerca de 300 km de percursos sinalizados e interpretados. O objetivo destas grandes rotas é criar uma espinha dorsal que se possa interligar em projetos futuros e que estão a correr agora, quer na Carta, quer também no Naturminho, para a ligação das grandes rotas. Isto como dois exemplos do que fizemos no primeiro pilar que referi. Ao nível da questão do planeamento, gestão ativa e promoção de território, são coisas que poderia estar aqui muito tempo a falar sobre elas. Gostaria apenas de destacar uma questão particular da Rede Natura 2000, que é relacionada com o Plano Exterior da Rede Natura 2000. A Cimal Tominha, em parceria também com os municípios, fez a revisão e concluiu agora este mês dos limites Rede Natura 2000, em articulação com o ICNF, promoveu uma adequação quer dos limites, quer da própria modelo de gestão ou das prioridades de gestão que verteram nos planos de diretores municipais. e o ICNF acompanhou sempre muito bem este projeto, até porque é um projeto pioneiro e que poderá levar a um pedido de alteração de limites da Rede Natura 2000 à Comissão Europeia, aqui no território do Alto Domínio. Destacaria também algum material promocional relacionado com alguns guias, com um livro de fotografia de natureza que foi recentemente produzido e uma plataforma relacionada com a divulgação destes recursos e de alguns valores presentes no Alto Domínio. Uma plataforma web, 360 graus, e eu vou tentar mostrar aqui num pequeno vídeo de dois minutos algumas das funcionalidades da plataforma, espero que funcione. Não tenho ligação à net, por isso fiz um vídeo e espero que isto funcione. Basicamente esta é uma aplicação baseada numa API do Google, tem cerca de 260 pontos de interesse e eu decidi destacar aqui algumas temáticas, podem ver aí as temáticas, desde património natural, construído, destaquei aqui a questão das portas e porque estamos na Porta de Lamas acho que faria todo sentido mostrar os conteúdos que temos na aplicação e que são nossos e também dos municípios, quer ao nível de fotografia, quer ao nível de um vídeo em três línguas. Vamos ver aqui um bocadinho também, perceberem que está em três línguas. Obviamente que temos também modelos 3D carregados sobre esta plataforma que são um bocadinho mais pesados e temos que ter um bocadinho de cuidado ao carregar, mas vou-vos dar um exemplo também das ecovias instaladas, um exemplo da ecovia da Arcos Balbovês, esta recentemente também construída, sempre português, inglês e espanhol. depois, se a memória não me falha, destacamos o Lindoso, creio eu, até porque é uma forma de podermos ver um edifício 3D. aqui é que vos digo que é um bocadinho de termos alguma paciência, mas acho que o resultado é interessante. E a questão dos miradouros, que está muito relacionada com uma ação da CIM, de painéis interpretativos de paisagem, também tentarei aqui demonstrar, espero que o vídeo corra bem até o final, com o miradouro do Cervo, em Milanova de Cerveira. Isto, porque o Cervo está sempre a tomar conta do alto domínio, acho que um vídeo também, uma visita virtual, para terem, são conteúdos que são carregados automaticamente, é possível navegar dentro de cada ponto de interesse, se tivermos aqui mais a questão do património, anda dentro dos edifícios e fora dos edifícios, eu optei aqui por a questão do miradouro e também para verem que os elementos 3D não é só sobre património, mas também sobre outro tipo de estruturas, o que às vezes não é difícil de conseguir. Ok? Pronto, isto também para demonstrar um bocadinho algumas das coisas imateriais que fizemos e termos a noção de... esta plataforma está disponível na página da CIM ou então no endereço mapa.altominho.pt Passando agora às perspectivas para o turismo de natureza no Alto Minho 2020, para o Alto Minho para 2020, apresento aqui um roadmap de alguns dos programas de fundos comunitários relacionados com o objetivo temático 6, que no fundo é proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos. Obviamente que teremos também oportunidades no objetivo temático 5, mas ele encara aqui também um bocadinho. Eu vou passar isto rapidamente, se fosse a minha sofia superior, estaria provavelmente uma hora a falar sobre isto, mas eu aqui passarei rapidamente. O engenheiro Júlio estaria aqui provavelmente uma hora a falar sobre isto. Mas basicamente dar nota de alguns programas operacionais a nível nacional, a nível regional e a nível da cooperação transfronteiriça. O PECUR tem duas medidas relacionadas com o ordenamento da promoção do conhecimento e da biodiversidade, depois a valorização e promoção de espaços naturais. O Norte 2020 tem a 6.3 e a 6.4, que vou voltar agora a ler, mas que provavelmente muitos dos presentes também conhecem. E nos orientam também para um conjunto de iniciativas que estamos a preparar e a cooperação transfronteiriça, o Interreg 5A, também tem aqui dois objetivos que poderemos trabalhar, quer na componente de promoção, quer também na recuperação e na gestão ativa de alguns habitats e algumas espécies. Nomeadamente também aquela questão já referida de manhã da proteção do solo e a promoção de serviços do ecossistema, que é uma componente muito importante. Posto isto, gostaria também de, e antes de passar para a visão de futuro e respectivas linhas e objetivos do turismo sustentável para o território, passar aqui alguns diagramas que mostram um bocadinho a centralidade do recurso, paisagem, em qualquer iniciativa que se possa promover neste território, sejam elas ao nível turístico, sejam ao nível ambiental e mesmo até ao nível cultural, a paisagem é um aspecto central em todas estas questões de valorização e promoção, era um bocadinho também o objetivo deste diagrama, e este também, no fundo, relacionado com os produtos emblemáticos do Alto Minho, e mais uma vez aqui sai a paisagem como um recurso a promover e a valorizar, e vê-la sempre como uma oportunidade e não como um obstáculo, e poderá-nos levar, obviamente, aqui a desenvolver algumas estratégias relacionadas com a valorização do património construído, todas as questões relacionadas com o património ambiental, com o objetivo, óbvio, de, nos espaços rurais, aumentar a riqueza e o emprego. Basicamente, a paisagem tem esta capacidade de nos poder agarrar, seja por questões emocionais, seja por questões também económicas. passando agora rapidamente, até porque estou no meu limite de tempo, mas isto de fazer parte da organização também acho que tem alguns privilégios, por isso acho que posso ter mais um minuto, elencaria aqui alguns dos objetivos do Alto Minho para 2020, que passam pela promoção, ou promover de forma integrada as atividades ligadas ao turismo e natureza, que capitaliza o potencial do património natural da região, a valorização do modo de vida rural, promovendo os produtos e as tradições que marcam a identidade desta região, e a proteção e reposição da biodiversidade, relacionada também com a promoção de serviços ligados a ecossistemas, incluindo a rede Natura 2000 e as infraestruturas verdes. Rapidamente, ao nível da visão de futuro para o turismo sustentável no Alto Minho, passa basicamente por três questões, que é definirmos um bom plano de marketing territorial, pensarmos na internacionalização da marca reserva da biosfera, e estruturação e certificação e comercialização da oferta de turismo e natureza. Um pouco o que temos vindo a fazer na iniciativa SETS do Alto Minho, que queremos, obviamente, no futuro, obter o galardão e implementar o plano de ação há cinco anos. Obviamente que temos outras questões que gostaríamos de trabalhar ao nível da certificação e promoção do Alto Minho, mas depois vou deixar esta apresentação também na web e poderão ver com mais detalhe. Uma outra iniciativa-chave é a valorização turística do Parque Nacional Penedajarias e da própria reserva da biosfera, dando aqui também reforço da importância da marca Parque Nacional Reserva da Biosfera e do próprio a revisão do plano de ação da reserva da biosfera. Uma outra iniciativa, também muito importante para a SETS do Alto Minho, relaciona-se com a organização da oferta de cicloturismo e de pedestrianismo no Alto Minho, quer ao nível da certificação, quer ao adenciamento de percursos, quer ao nível da avaliação contínua do estado de conservação destas redes, seja na questão das ecovias e ecopistas, mas também nos percursos pedestres, até porque aqui temos uma questão de segurança que é recorrentemente, vem às discussões, nomeadamente nas reuniões da Carta Europeia, passando aqui também esta questão. Depois uma outra iniciativa-chave relacionada com a observação e interpretação da biodiversidade, aqui relaciona-se com a própria interpretação dos valores mais naturais, quer seja fauna, quer seja flora, mas também a questão da rede de observatórios da Abifauna, que foi uma questão que foi trabalhada e que agora gostaríamos de ver materializada. Ao nível da gestão ativa, é óbvio que temos aqui muito trabalho por fazer, nós fomos fazendo algumas pinceladas nos últimos anos, mas há aqui questões a trabalhar com mais, no fundo, proximidade, que tem a ver com algumas espécies prioritárias que se tem trabalhado, Pontabar, que é um exemplo de algum dos trabalhos que estamos a fazer com os Narcisos e por aí a fora. Gostaríamos também de trabalhar mais esta questão e, obviamente, reforçar a rede regional de espaços protegidos, nomeadamente aí com alguns trabalhos, para aumentar a conectividade das áreas protegidas e classificadas no Alto Domingo. Para terminar, e porque falámos de cooperação transfronteiriça, uma nota final, e estou mesmo a terminar, de uma possível ação integrada de valorização transfronteiriça de turismo-natureza, Minho Minho, Natural, relacionada com estes três pilares que vos vinha falando, que têm a ver com a valorização da rede de percursos verdes, seja ecovias, seja ecopistas, a questão também do Blue Way, que tem um bocadinho a ver com os percursos azuis, a náutica de recreio, ancoradouros, entre outras atividades a desenvolver também aqui nesta temática, e uma ação mais central que tem a ver com a organização da oferta e com a certificação dos produtos e serviços associados a este espaço. E penso que é tudo. Gostaria de agradecer a vossa atenção e deixar-vos também com uma pequena frase emblemática de um dos maiores géneros da história, que nunca o homem inventará nada mais simples nem mais belo do que uma manifestação da natureza. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos.